Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13 Ao descerem do monte os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora eu vos digo Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Falava de João Batista que realizou a missão de preparar o caminho do Senhor. É a tarefa de Elias que volta, não é uma reencarnação de Elias, mas é a sua tarefa, é a sua missão vir primeiro para arrumar a estrada. Mas os mensageiros enviados por Deus, como o próprio João Batista, diz nosso Senhor no Evangelho que ouvimos, fizeram com ele tudo o que quiseram e até foi morto, foi martirizado. Cortaram a sua cabeça, cortaram a sua cabeça naquela cena tão terrível de uma refeição, de um jantar de Herodes. Imaginem servir a cabeça de uma pessoa numa bandeja. Que cena tétrica, horrorosa. E no entanto, ali acontecia a entrega total da vida de um homem, que se apaixonou pela verdade, anunciou-a e deu testemunho até a entrega total de sua existência e assim preparou a chegada do Senhor. Mas o próprio Senhor profetiza a seu respeito que o filho do homem será maltratado por tantas pessoas. Como também aconteceu e o Senhor, aquele em quem acreditamos que é o nosso Salvador, ele morreu, mas sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Querido irmão, querida irmã, terminamos esta semana do Advento, esta segunda semana, comprometendo-nos a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos corações a todos os mensageiros autênticos que ele mesmo nos envia, a fim de que ninguém deixe passar desapercebido o convite de Deus, o chamado a conversão, a vida nova. Deus nos conceda esta graça e assim nos prepare para viver a graça do dia de domingo. É palavra de vida eterna. Amém.